1.020 Kilohertz, CYG 852, ondas tropicais, 2.380 Kilohertz. Na internet, educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora! Muito mais que rádio, educadora! Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Voz do Povo, com Ivan Schutzer. Educadora! No ar, a prestação de serviços mais importante do rádio. A Voz do Povo, apresentação Ivan Schutzer. A Voz do Povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade Muito obrigado, amigos meus Tudo de bom, felicidade A Voz do Povo, o programa de rádio mais antigo de Limeira A Voz do Povo é a voz de Deus Chegou a hora da verdade Muito obrigado, amigos meus Tudo de bom, felicidade São dez horas e mais vinte e seis minutos agora, dez e vinte e seis. Muito bom dia, amigos. Nós estamos... Nós estamos retornando ao microfone da sua educadora na manhã desta quarta-feira, doze. Doze do mês. Dia doze do mês de dezembro do ano da graça de Deus de dois mil e dezoito. Não bastasse aqui no... Os problemas que nós temos todos aqui no Brasil, nós de Limeira sabemos os problemas que temos aqui em Limeira, né? Nós aqui da nossa cidade sabemos os problemas que temos, já conhecemos, nós que aqui vivemos... As pessoas que aqui nasceram, ou nós, dentre os quais me incluo, que pra cá vieram há bastante tempo já, se ambientaram totalmente nesta cidade, se sentem limeirenses não só de coração, mas de prática de vida, né? Nós sabemos os problemas que nós temos aqui na nossa cidade, quais são, como que a gente tem que superá-los todos os dias, tem que fazer pra superá-los todos os dias. No Brasil, não bastasse todos os problemas que nós temos no Brasil também, né? Nesse Brasilzão de Deus, que tem problema a dar com pau, gente. E cada problema que deixa a gente de cabelo branco ou sem cabelo, não bastasse tudo isso, a gente começa a enfrentar agora, de uns tempos pra cá, uma situação que é um pouco nova pra nós, mas que a gente conhece do estrangeiro, que é esse tipo de... Eu não sei nem como qualificar. Esse tipo de gente, pra gente ser condescendente, pra gente ser humano, né? Pra gente ser humano. Esse tipo de gente que faz o que fez aquele camarada ontem lá em Campinas. Entrar numa igreja, como ele entrou, e sacar uma arma, como ele sacou, e atirar nas pessoas de uma maneira absolutamente aleatória, com o intuito, o objetivo, a vontade, o desejo, manifesto, o intencional de tirar a vida das pessoas, né? Como fez o camarada ontem. Isso é muito comum, a gente via isso nos filmes de Hollywood, a gente via isso no noticiário, né? Essas coisas acontecerem lá nos Estados Unidos, meninos, às vezes, né? Como aconteceu naquela escola, teve uma escola lá nos Estados Unidos, Columbine, né? Uma pequena cidade lá nos Estados Unidos, Columbine, que ficou famosa porque dois jovens, dois adolescentes, né? Que estudavam naquela escola, que viviam ali naquela pequena comunidade, resolveram um dia, armados até os dentes, iram para a escola e atirar indistintamente, indiscriminadamente, aleatoriamente, e na primeira pessoa que aparecesse na frente, seus colegas de escola, professores, funcionários da escola, etc e tal. Aquele caso marcou os Estados Unidos, né? Marcou o país, aquele caso de Columbine. E a gente achava que essas coisas eram... Ah, pertenciam lá àquele mundo lá, coisa de americano, não vem para cá isso não. Pois nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, não é? De um rapaz que fez a mesma coisa, entrou numa escola lá no Rio de Janeiro, não faz muito tempo, e atirou contra professores e estudantes, alunos daquela escola. Tivemos um caso aqui em São Paulo, de um que entrou num cinema com uma submetralhadora nas mãos e também atirou indiscriminadamente, aleatoriamente, nas pessoas que estavam assistindo um filme lá dentro do cinema. O que mais? Estou esquecendo mais algum caso. E agora esse caso de Campinas, né? E aí eu vou conversar com o doutor Aníbal Olivan Filho. Aliás, o doutor Aníbal, coincidentemente, olha só, coincidentemente, o doutor Aníbal esteve aqui no programa outro dia. Ele veio aqui para falar sobre o lançamento de um projeto, né? Um projeto do Rôter aqui. Ele veio trazer um projeto muito interessante, muito importante. Nós tratamos desse assunto aqui no nosso programa. Mas, coincidentemente, o doutor Aníbal esteve aqui. Olha só as coincidências, né? Ele esteve aqui naquele dia para falar de um projeto do Rôter. E naquele dia tinha sido preso um cara em Rio Claro. A gente conversou com ele sobre isso. Um sujeito que foi atacar a mãe com uma machadinha. E aí a polícia foi socorrer a mãe do cara. Evidente, né? Foi lá para impedir que o cara cometesse um assassinato, matasse a própria mãe. E chegou lá, encontrou um verdadeiro arsenal na casa do sujeito. O cara estava armado até os dentes, metralhadora, pistola, munição. Então, farta munição para começar uma guerra. E a gente até conversou com o doutor Aníbal aqui, porque nós dissemos para ele, doutor, imagine um maluco desse, estava querendo matar a mãe com uma machadinha. Já imaginou se ele tivesse, de repente, tomado uma atitude ensandecida dessas daí? Então, o doutor Aníbal conversou com a gente sobre aquilo. Coincidência, né? Foi outro dia. E agora esse caso de Campinas. Ô, doutor Aníbal, bom dia. Ô, bom dia, Ivan. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por o senhor nos atender, viu, doutor? Opa, gente que agradece. E estamos aqui para tentar esclarecer o que pudermos ajudar. Pois é. O que o senhor pode falar? Assim, a distância, evidentemente, não é um caso que o senhor está estudando, não é um caso que está passando pelas mãos do senhor, né? Para um trabalho profissional, mas a distância, pelo conhecimento que o senhor tem, né? O que é que dá para falar desse cara de Campinas? Esse tipo de comportamento que é muito comum nos Estados Unidos, que não era comum por aqui, de repente está sendo trazido para cá. Tem um processo meio que de repetição. O que é isso, doutor? O que o senhor pode falar sobre isso? Ivan, como você estava falando anteriormente, nós conversamos sobre isso outro dia, né? Foi, foi. Era um projeto, Melhor Aluna, um projeto bem ao contrário, né? Pois é. Para gratificar o Melhor Aluno do Ensino Público em uma faculdade gratuita. E aquele dia eu falei, olha, as coisas estão acontecendo. E vão acontecer muito mais. As pessoas não estão vendo, nós estamos se entrando em algumas situações que estão se juntando e isso vai ser um fato muito comum. E não estou preconizando o apocalipse em hipótese alguma. O que eu estou colocando é que são situações que estão ocorrendo e que vão ocorrer cada vez mais. Por quê? Nós estamos colocando situações de isolamento, de pressão muito forte e onde as pessoas não têm, eu vou colocar um termo bem popular, bem fácil, uma válvula de escape para ver aquelas angústias que elas têm. Então, elas vão extravasar, sem ter uma consciência do que estão fazendo em momentos de impulso. Então, essa condição de pressão, isolamento, e onde elas não têm ninguém que acesse ou que possa ajudá-la, elas vão extravasar das maneiras mais diversas possíveis. O doutor Aníbal, eu tenho dificuldade para entender isso que o senhor está dizendo. Pelo seguinte, estão falando que esse rapaz, esse Euler, que cometeu essa insanidade lá em Campinas, que ele apresentava um quadro de depressão, que ele se sentia perseguido, que ele anotava placas de veículos que ele imaginava na mente dele que o estavam seguindo. ele passou por um CAPES, um órgão do governo para um atendimento mental. Então, ele apresentava, enfim, um quadro de depressão. Mas, mesmo assim, eu tenho dificuldade para entender isso, porque, meu Deus, quantos milhares, milhões, talvez, de pessoas no Brasil vivem hoje, apresentam hoje um quadro de depressão. Mas, poxa, eu não vejo, mesmo a pessoa com depressão, com um quadro sério de depressão, não é todo mundo que quer se matar, muito menos todo mundo que quer se matar e matar os outros, levar um monte de gente junta. Será que só o quadro de depressão explica, doutor? De jeito nenhum. A depressão hoje está quase em 25%. Ou seja, quatro pessoas uma pode ter. A questão que eu coloquei, para tentar entender, porque a gente sempre tenta entender, tem uma patologia e essa patologia vai causar isso. Não é um fator só, é isso que eu estou tentando explicar. São vários fatores que conjuga e que saem a um movimento, a uma ação. Quais que são os fatores? Primeiro, isolamento. Isolamento pessoal. Exatamente. A pessoa se isola do mundo? Do mundo. Ela começa a viver o próprio mundo. Não tem ninguém que vai conversar com ela, ninguém que vai vê-la no seu contexto do dia a dia, nas suas pressões, nas suas dificuldades. Isso não existe. Mesmo que vá para um CAPES, que ninguém está vendo, ela está isolada. Vem aquela questão da pressão. Ela tem uma pressão social muito importante de desempenho. Todo mundo tem muita pressão hoje. E ela também não consegue ter, como eu expliquei, a válvula de escape. E o acesso a alternativas de destruição. Ou seja, hoje a gente tem na mídia muitos, vamos dizer, formatação, ou seja, muita televisão, muita coisa que mostra destruição. Então, uma pessoa que está oprimida, que está sob pressão, que não consegue resolver aquilo que está sofrendo, que começa a ter um ódio enorme sobre tudo que está acontecendo, ela vai estourar. Vamos usar um termo bem fácil de entender. Entendeu? E assim, não é porque... Porque o que a gente faz hoje em dia? A pessoa tem depressão, a pessoa tem esquizofrenia, a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo. Então, está show naquilo. Ah, por causa disso, ela tem aquilo. Só que a gente não olha o contexto social, o contexto integrado. E como eu falei naquele dia lá, cada vez vai ter mais. Por quê? Porque a gente não olha o contexto da pessoa como um todo. A gente vê que a pessoa é uma pessoa estranha, mas a gente não olha como ela como estranha. A gente não fala, olha, ela não está bem, vamos tentar ajudá-la, ou como que nós fazemos para ajudá-la. Ela é estranha e deixamos aí. Só que isso daqui é um vulcão. Um vulcão que vai acumulando, 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 uma hora e estoura. Está adormecido hoje, mas amanhã pode se manifestar. E vem. É que nem aquele caso que a gente falou da Machadinha, lembra, Ivan? Foi, foi. Aquilo é típico, aquilo é exatamente esse. Não tenho dúvida. São pessoas que, a gente olhando, são pacatas, estão lá, não fazem mal, não tem antecedente nenhum, tem alguma profissão, mas a coisa vem acumulando. As pessoas em volta percebem que está diferente, mas ninguém age em nada. Aquele caso que nós falamos outro dia, que o senhor esteve aqui, ocorrido em Rio Claro, do sujeito que queria matar a mãe com a Machadinha, e tinha um arsenal em casa, aquele cara estava se encaminhando para isso? Mas não tenho a menor dúvida. É que ia acontecer isso. É uma questão de tempo. E vai ter vários que vão acontecer. Como eu te falei, não estou preconizando o apocalipse, eu tenho bolo de cristão, nada disso. é que a gente olha a situação como está ocorrendo. E isso é o que vai ocorrer. Se as pessoas, a sociedade, como é que funcionava um pouco antigamente? Só para a gente tentar retornar. Toda pessoa que tinha alguma dificuldade, sempre tinha alguém que ia conversar com ela. A própria sociedade acolhia essas pessoas. Elas não eram isoladas. Hoje, com a questão da internet, que tem vantagens e crimes, tem essa questão do isolamento. As pessoas não acolhem. E como que elas fazem para sair toda angústia, toda raiva? Elas vão explorar. Concorda comigo? E as pessoas não estão tendo tempo para cuidar de si mesmo, que dirá que cuidar do outro, né? Por aí. Exatamente isso. Então, isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Uma hora vai sair de qualquer jeito. E vai sair, qual que é o termo pior? Na agressividade. Agora, o senhor falou um negócio interessante aí. Há um mecanismo de repetição nisso? Porque o senhor falou da cultura da violência, da mídia. A cultura da violência está presente na vida da gente. O senhor aluga um filme, o senhor pega um filme para assistir e tal. O filme está carregado de violência. Alguns até ensinando como praticar atos de violência, de uma maneira requintada, né? Há toda uma cultura da violência mesmo. E o sujeito vê no telejornal, a molecada lá em Columbine matando os colegas de escola, o outro que saiu pela rua dando tiro à torta à direita, no hospital, num supermercado. Há um mecanismo de repetição nisso, doutor? É, eu vou até usar um truco. Existe um mecanismo de aprendizado, ensinando como se faz. Aprendizado mesmo. Nós vamos ensinar como que faz isso. E porque muitas vezes tem uma coisa que existe notariedade. Porque essas pessoas, elas são isoladas, elas não têm um aspecto social. E aí, num ato dessa, elas ficam notórias. Todo mundo conhece, concorda? Sim. Então existe um aspecto de aprendizado. Olha, fez tal coisa, puxa, está aparecendo, eu quero... E assim vai. Eu falei de mecanismo de repetição. O senhor pode falar de um outro processo, que eu não saberia explicar como que é isso, essa coisa do sentimento da destruição. Ele não quer destruir só a si mesmo, não é isso? A contenção da destruição, todos nós temos um lado construtivo e destrutivo. Todos nós internamente. Os nossos sentimentos são opostos. Amor e ódio é oposto. Todos nós temos todos esses sentimentos. E tem um lado construtivo e destrutivo. O que a gente tem durante a vida, aprender ou nós vamos construir ou nós vamos destruir. É assim que funciona o nosso mecanismo interno. Uma pessoa dessa, ela está em total conflito. Ela não sabe se constrói ou se destrói. Aí ela vai para o lado mais fácil. Qual que é o lado mais fácil? Construir ou destruir? Ah, não tem a dúvida que destruir é mais fácil, né, doutor? Acabou. Vamos construir um prédio, levamos cinco anos. Para destruir um prédio, cinco segundos. Então, é essa a questão. Qual que é o lado? Então, uma pessoa dessa, ela está em uma guerra interna, totalmente. Ela não sabe o que fazer. E vai, com certeza, para o lado mais fácil. Qual que é o lado mais fácil? É o destrutivo. O resumo da ópera. O mal habita o homem, doutor Aníbal. Posso falar isso? O mal habita o homem. As opções são nossas. Só que, de vez em quando, nós não sabemos como olhar internamente a gente. E é isso que a sociedade tem que se mover para mostrar para as pessoas como, internamente, você tem que se ver. Ou seja, qual que é o seu hábito interno? Ou é construção ou é destruição? O que que você quer ser? Eu sempre dou dois exemplos. Você quer ser, por exemplo, uma arcola que destrói, só faz coisa, ou quer ser uma madrinha de Calcutá que construiu? Essa é uma definição que a gente quer ter e que a gente faz essa opção interna. Quando a gente não sabe, que a gente começa a entrar em conflito. Tá. Doutor, para encerrar esse nosso papo aqui, que é muito bom, mas o nosso tempo nos limita, né? Doutor, o nosso modo de vida, o senhor falou aí que isso vai acontecer mais vezes, daqui por diante vai se tornar comum entre nós, é o nosso modo de vida que está levando a este estado de coisas? Exatamente. Eu não tenho dúvida que é o nosso modo de vida, é como nós estamos construindo a nossa nova sociedade. Isso daí é que está, é a nossa construção de sociedade, a nossa sociedade com pouca família, com pouca religiosidade, com parâmetros muito precários, e com uma questão que eu acho que é pior, né? Nós temos aqui, assim, ter a satisfação imediata. Entendeu? Isso que importa, a minha satisfação imediata. E muitas vezes eu não consigo essa satisfação imediata, eu vou ter frustração. Mas nós estamos ensinando uma sociedade a não ter frustração. Ou seja, se eu não conseguir aquilo, eu tenho que me rebelar. Isso está errado. A gente tem que ensinar uma sociedade a ter frustração, uma coisa que eu quero, que eu não consigo, mas eu tenho que aprender a não conseguir, para depois, posteriormente, conseguir. Caso contrário, nós estamos criando uma juventude, e a verdade é essa, uma juventude que é tudo aqui e agora. e tem que ser do jeito dela. Isso não vai ocorrer. Se não ocorrer, o que eu faço? Como eu não tenho um instrumento interno, uma parte psicológica interna, de saber lidar com isso, eu vou destruir. Agora só me deixando... Teve uma pesquisa, só para vocês saberem, perguntaram para os jovens nos Estados Unidos o que eles querem ser. Sabe o que eles falaram ou não? Não. Famosos e ricos. Como é que a gente se toma famoso e rico? Pois é. Qual que é o mecanismo desse? Como que a gente faz isso? E se a gente não tem isso, o que eu faço? E se eu não conseguir ser? Exatamente. O que eu faço? Essa que é a pergunta. Ou seja, esse jovem aí está buscando alguma coisa absolutamente vazia, ou nada, né? Ou nada. E como é que faz? Nenhum conteúdo, né? Exatamente. Esse vazio. Quando você se depara diante do vazio, imagina o que vem dentro da gente. É, porque tem aquela frase, frase famosa, que era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tinha dinheiro, né? Sim. É isso? Agora, o senhor me deixou um pouco confuso nisso. O senhor falou que falta religiosidade. Também. Nós estamos vivendo um período de pouca... Doutor, o senhor me deixou confuso agora, porque o que eu mais vejo é igreja, igreja pra cá, igreja pra lá, na televisão tem igreja pra toda hora, em todo lugar tem igreja, igreja pra cá, igreja pra lá. É, tá. Aliás, teve alguém que disse certa vez que nas crises é quando proliferam os bares e as igrejas. Sim. Mas deixa eu te explicar uma coisa, religiosidade não quer dizer igreja. Tá, eu não falei isso, eu falei que religiosidade, eu não falei que ia ter igreja. Ah, tá. Então, são coisas diferentes. Eu acho importante a igreja, se cada um tem sua fé, isso é uma escolha individual. É. Quando eu falo religiosidade, também tem um lado espiritual, acreditar em alguma coisa, ter uma fé, ter parâmetros de verdade, parâmetros importantes, ou seja, ter uma diretriz. Ter uma espiritualidade. Exatamente. E assim, também, o ateu também pode ter esses parâmetros com retidão de caráter. Sim. Valores, né? Exatamente. Ele pode não ter uma religiosidade, mas ele tem valores, princípios que ele preserva, cultua, né? Como seguir a vida dele. Então, religiosidade não quer dizer milhões de igrejas, não é? Eu falei que cada um tem sua religiosidade, mas são coisas diferentes. Claro, claro, claro. Entendi. O cara pode estar indo à igreja todo dia, mas ele não está entendendo... Sim. É o famoso Beato, que não faz tudo ao contrário. Vai à igreja todo dia, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não está entendendo nada, né, doutor? Exatamente, tudo ao contrário. Está certo. Nós temos exemplos na política até de execheio. Ah, não tenho. Não vou comentar os exemplos políticos aí. Melhor não. Até na cadeia, né? Melhor não. Quer dizer, então, que temos que começar a conviver com esse tipo de coisa, doutor? É, vamos ter que... Eu acho assim, conviver não precisa. Nós vamos ter que começar a olhar para a pessoa próxima e tentar identificar quando ela precisa de ajuda e ajudar. É isso que a gente tem que ver. A gente não pode ficar, como a gente está fazendo, na individualidade e não olhar nada. Aquilo não é comigo. Aquilo chega até a gente. Muito bem. Doutor Aníbal Olivan Filho. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas suas explicações. Obrigado. Opa, um abraço. Um grande abraço. Foi um prazer falar com o doutor Aníbal Olivan Filho. Você deu um pouquinho do seu tempo lá, atendendo os seus pacientes, né? Que querem cuidar da saúde mental para falar conosco, porque este caso, em especial, lá da cidade de Campinas, assustou a todos nós, assustou. Eu fiquei muito preocupado, né? Porque a gente está vendo esse tipo de coisa se repetir aqui no Brasil. E quando começaram a falar, ah, isso aí é porque ele tinha depressão, eu falei, mas pera um pouquinho, só porque tem depressão, né? Não que depressão não seja um problema sério para a gente se preocupar, claro que é um problema sério de saúde, saúde mental, né? Mas tem um monte de gente que tem depressão, meu Deus do céu, um monte de gente, não sei, lá são milhares, são milhões de pessoas com depressão nesse Brasilzão de Deus. E não é porque o cara está com depressão que ele vai pegar uma arma e enfiar na cinta e sair por aí, metendo bala em todo mundo, não é por causa disso, né? Esse é um caso excepcional. Mas, segundo o doutor Aníbal, é sim um quadro de depressão que evoluiu para uma situação mais extrema e com, lamentavelmente, né? A gente tem que ouvir isso, mas é uma constatação, claro, dos nossos tempos. Isso vai começar a fazer parte da nossa vida, lamentavelmente. Lamentavelmente, porque as pessoas estão realmente... A gente está vendo no dia a dia que as pessoas estão se perdendo. Por caminhos outros, que não aqueles dos bons valores, dos ideais, dos princípios, né? Bons princípios, da espiritualidade, né? Da solidariedade, da humanidade. Nós estamos nos perdendo por descaminhos da individualidade. Eu sou eu, o resto é o resto. Eu, como falou o doutor Aníbal, eu quero ser rico e famoso. É só o que me interessa, ser rico e famoso. É, 10h50 agora, 10h50, minutinhos. A loja de fábrica, deixa eu falar da loja de fábrica da Dumont Colchões, porque a loja de fábrica da Dumont Colchões tem colchões para camas box, para camas de solteiro, para camas de casal, com preços de fábrica. Lógico, se é a loja de fábrica lá que você vai encontrar, na Dumont Colchões, colchões com preço de fábrica. Ora, bolas, loja de fábrica da Dumont Colchões, na rua Pascoal Marmo, 1480, no Nova Itália, na rua Tatória do Enxuto. E na loja de fábrica da Dumont Colchões? Na loja de fábrica da Dumont Colchões. Não tem só colchões. Tem todos os acessórios para o seu quarto de dormir. Quer colocar uma poltrona aí no seu quarto de dormir para ficar elegante, para ficar funcional, não é? Na loja de fábrica da Dumont Colchões, tem poltronas com desconto, tem lençóis com desconto e parcelados em até seis vezes sem juros. Lá você vai encontrar puffs, almofadas e enxovais com preços imperdíveis, viu? Loja de fábrica da Dumont Colchões, na rotatória do Enxuto, bem em frente ao Enxuto. Vai lá falar com a Isabela. A Isabela vai te ajudar a escolher o melhor colchão para você voltar a ter noites de sono tranquilas, para você voltar a ter noites de sono reparadoras. Ligue no 3442-9659. 3442-9659. Loja de fábrica da Dumont Colchões. Ali, na rotatória do Enxuto, bem em frente ao Enxuto. A prestação de serviços mais importante do rádio, a voz do povo, Ivan Schutzer. Para ver como o mundo que nós estamos vivendo está completamente da pavirada, né? Não bastasse isso, tem agora esse caso do João de Deus. Nós estávamos falando aqui de religiosidade, né, com o doutor Aníbal. A religiosidade, pois é, a religiosidade, o médium João de Deus, né, conceito a disso. O médium João de Deus, ele tinha uma projeção, um nome tão grande, tão forte, que tem, por falar em Estados Unidos, tem lá uma apresentadora de televisão nos Estados Unidos chamada Oprah. A Oprah é um... o maior nome da televisão norte-americana. Ela não tem só audiência. Ela tem audiência porque ela tem muito conteúdo, tem grande conteúdo, é assistida por grande parte dos americanos, a maioria dos americanos assiste o programa da Oprah. Porque é uma mulher que tem um grande conceito, né, carrega no seu nome um grande conceito, uma grande credibilidade, um grande respeito, uma mulher muito respeitada, né. A Oprah, ela é fã de carteirinha do João de Deus, fez uma matéria com o João de Deus para o programa dela, que é visto em praticamente todos os Estados Unidos, né. Fez uma matéria especial, veio aqui, parece que veio fazer aqui no Brasil a matéria com ele e tal. Fã de carteirinha do João de Deus, foi para você ver o renome, o nome e o renome desse camarada, né, que ultrapassou as fronteiras do Brasil, né, o João de Deus, né, por falar em religiosidade e espiritualidade. E agora, começam a pipocar denúncias de assédio sexual, estupro, que ele teria cometido. E agora, agora se sabe, até mesmo um caso que está correndo sob segredo de justiça, sob sigilo, o caso de uma ação da filha dele, a filha dele pedindo uma indenização, por ter sido reiterada, reiteradamente, estuprada pelo próprio pai. Nós estamos falando de religiosidade, espiritualidade, parece que tudo, todos esses valores que outrora, outrora, tinham realmente peso, importância na vida da gente, estão derretendo, né. O que que é? Eu vou na igreja pra que? Ah, eu vou na igreja pra ser rico. Eu vou pedir pra Deus me tornar rico. É isso que as pessoas vão na igreja buscar hoje. Eu vou lá na igreja, eu vou pedir pra Deus transformar a minha vida. Qual transformação que você está buscando na sua vida, meu amigo? Qual transformação espiritual que você está buscando na sua vida? Eu quero ser rico. Eu vou pedir pra Deus me dar riqueza. É isso que as pessoas estão buscando na igreja hoje. 10h55min, ou quer ganhar até 5% de desconto no combustível? Ah, claro que você quer. Todo mundo quer e é muito fácil. Todo mundo quer e é muito fácil. Olha, é só baixar. O aplicativo abastece aí da Ipiranga, fazer o seu cadastro, aí no seu celular e pronto, você ganha até 5% de desconto no etanol ou na gasolina. Sabe onde isso? No posto NO, ali na Avenida Major Levin, em frente ao Limeirão. No posto Colinas e São João, ali no Anel Viário, ao lado da concessionária Chevrolet. No posto modelo, aquele na rotatória do Covabra, bem no centrão de Limeira Combustível, com até 5% de desconto. Você baixa o aplicativo no seu celular, faz o seu cadastro e a partir daí, a cada vez que você abastecer o tanque do seu carro, você vai acumulando pontos, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, desconto, 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 etanol e gasolina, com até 5% de desconto, para você pagar em dinheiro ou no cartão do jeitinho que você preferir. Baixe o aplicativo, abastece aí da Ipiranga, faça seu cadastro e aproveite as vantagens. No posto NO, na Avenida Major Levin, em frente ao Limeirão. No posto Colinas e São João, no Anel Viário, ao lado da concessionária Chevrolet. E no posto modelo, na rotatória do Covabra, bem no centrão de Limeira. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos seis anos. Se cada morador de Limeira ficasse um minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só um minuto a menos. Em um ano, esse volume chegaria a um bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês. Sim, um minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por um mês. Não vacile, tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele um minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. O Natal finalmente chegou Todos felizes na sala enfeitado esperando o jantar O hospital veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O hospital veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital veterinário Limeira, 24 horas. Doutor Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Neste Natal não deixe faltar nenhum presente. Você passa na loja, é Casas Bahia, tem cafeteira, caixinha de som, tem de tudo, é só escolher, mandar embrulhar, você leva na hora e... Quanto presente todo dia! Tem notebook Samsung com Intel Dual Core e Windows 10 por apenas R$ 129,90 mensais. Está muito barato! Só R$ 129,90 mensais! Cumpre na loja, no site e no aplicativo da Casas Bahia. O Natal é todo dia! Para falar com a sua educadora, use o WhatsApp. 99222-5124 Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal nº 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora! 0800-177-227 Saber é de lei! A Câmara de Limeira trabalha dia a dia criando leis que melhoram a sua vida. Conhecer as leis de nossa cidade é um exercício de cidadania e pode trazer muitos benefícios. Você sabia, por exemplo, que em Limeira, doadores de sangue têm entrada gratuita em eventos no Teatro Vitória? Interessante, né? Essas e muitas outras leis são criadas para o seu benefício. Saiba mais sobre as leis da nossa cidade no site limeira.sp.leg.br Informação é saber e saber é de lei! Educadora Vamos falar de algo importante. Cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aetsegipte. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Valeu pelos sonhos retomados. Valeu pela esperança voltando a brotar. Valeu por colocar o Brasil no rumo do crescimento. Valeu por fazer o país fechar um ciclo e começar outro. Fortalecido com a economia recuperada. A democracia preservada e ordem e progresso para seguir em frente. Valeu por juntos fazermos um país melhor para os próximos anos. Governo Federal. Ordem e progresso. Hoje a gente pode dizer. Valeu Brasil. De norte a sul. De leste a oeste. Do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na educadora. Muito mais que rádio. A voz do povo. Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem. Onze horas e um minutinho. Onze e um. A voz do povo aqui pela sua educadora na manhã desta quarta-feira. Tem uma história aí também. Aliás, hoje no plantão de polícia, teve duas histórias lá no plantão de polícia que nos foram contadas aqui pelo repórter Danilo Janine, no Educadora de Manhã, que traz as primeiras informações do dia para você. Essas histórias foram contadas. E uma delas a polícia ainda vai melhor apurar. Um sujeito que foi perseguido pela polícia militar, acabou sendo preso pela polícia militar. A namorada dele foi presa. Olha só, gente, eu falo aqui algumas coisas de maneira irônica, em tom de ironia. Mas eu falo em tom de ironia para chamar atenção para esses fatos. Nós começamos o programa falando do modo de vida que está deixando as pessoas loucas a ponto de cometer uma barbaridade, como a que cometeu esse sujeito lá em Campinas. Eu venho brincando aqui faz tempo no programa, dizendo, olha, o mundo está da pavirada. As pessoas estão da pavirada. São expressões que costumeiramente aqui eu uso. Eu costumo dizer também o seguinte, olha, estão colocando alguma coisa a mais na cachaça além do álcool. Porque não é possível, porque as pessoas estão ficando doidas. As pessoas estão ficando loucas. Ontem a polícia militar foi atrás de um sujeito lá em Iracemápolis, de um cara, e foram prender o cara, foram prender o cara, a polícia militar precisou do apoio da guarda, porque o cara não queria, o cara resolveu oferecer resistência à polícia, né? Aí foram na casa dele, acharam um monte de coisa estranha na casa do cara. Acharam uma pistola .45, uma arma de uso restrito, dentre outras coisas que acharam lá. E aí, e aí chega a namorada do sujeito, que depois soube-se, era funcionária da Santa Casa aqui de Limeira, trabalhava na enfermagem da Santa Casa de Limeira, tinha acesso aos pacientes, tinha acesso a medicamentos, e acharam lá na casa do sujeito carimbo de um médico da Santa Casa, medicamentos da Santa Casa, algumas coisas, tinham sido furtados, produtos que tinham sido furtados da Santa Casa, provavelmente essa mulher que trabalhava na Santa Casa, né? E você sabe que essa mulher que trabalhava na Santa Casa e que furtou a Santa Casa, quando chegou lá e viu o companheiro dela, sendo detido pela polícia, resolveu também encrespar com a polícia. E sabe o que fez a mulher? Abaixou as calças no meio da rua e urinou no meio da rua. Vai entender o que está acontecendo, o que está passando pela cabeça do povo, gente? O povo está ficando da pá virada, o mundo está ficando da pá virada, as pessoas estão ficando da pá virada, e estão colocando alguma coisa, não é possível, na cachaça além de álcool, porque... Não é possível, o povo está doido, a mulher simplesmente abaixou as calças no meio da rua e mijou ali mesmo, na frente da polícia, na frente de quem estivesse passando, como forma, sei lá, de protestar. Eu sei que passou, vai saber o que passa pela cabeça de um ser desse? Estava protestando, estava, sei lá, fazendo o quê? O povo está louco, gente. Esse caso aí a polícia vai investigar melhor, ainda vai apurar melhor, porque esse caso tem coisa para apurar. Esse caso tem... vai sair história daí. Mais do que já saiu, mais do que já saiu. Mas o outro caso foi o de um acidente de trânsito aqui, que também muito estranho. Uma BMW de cor azul, vê se chama atenção ou não. Uma BMW que é um carro alemão, né? Importado, custa um bom dinheiro, uma grana razoável, não é qualquer um que pode ter um BMW. O cara para ter uma BMW, ele precisa ter um dinheirinho mais ou menos, não é isso? É... azul, que chama atenção pra caramba. Pelo jeito, o cara se perdeu na curva e entrou, entrou um poste e uma loja. Na esquina lá de um poste e numa loja. E... O sujeito que estava dirigindo o carro fugiu e, dali a pouco, vai lá no lugar um outro cara, aparece um outro sujeito que furta as placas do veículo. Levou as placas do veículo, embora largou o veículo lá sem as placas. Vai saber por que também. Até agora eu não entendi essa daí. É outra coisa de louco que está acontecendo nesse mundo. E agora a polícia vai investigar esse caso. Mas quem tem mais detalhes, mais informações sobre esse caso é o Danilo Janine. Aos amigos da educadora que também nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, falamos aqui da esquina entre as ruas farmacêutico Jacofanelli e Santa Josefa, na Vila São João e Limeira, onde no início da madrugada desta quarta-feira, um veículo de luxo, uma BMW, acabou se envolvendo em um acidente, batendo contra a fachada desta loja aqui de pisos e revestimentos. O estrago foi grande, o veículo também ficou bastante danificado. E a gente vê agora, no início da manhã, que funcionários da loja começam a calcular os prejuízos e ver o que foi estragado e o que foi danificado. Além da fachada, da vitrina da loja, muito material foi pedido também. A equipe da educadora conversou aqui com o proprietário da loja, que não quis gravar a entrevista e passou pra gente aqui, que já entrou em contato com o advogado do motorista do carro, que prometeu acar com todas as despesas, falou que vai calcular o prejuízo, que o seguro do veículo vai pagar tudo o que foi danificado. O acidente foi grave, foi forte e, felizmente, ninguém ficou ferido. A gente vê até que o poste chegou a sair um pouco do lugar. O veículo ficou prensado entre o poste e o muro da loja. A gente vê que praticamente toda destruída aqui a fachada de vidro do estabelecimento. O proprietário autorizou a equipe da educadora a fazer imagens aqui dentro. A gente vê muita peça de louça estragada, danificada. Muita coisa do mostruário foi perdida. Aqui, mais coisa quebrada, muito vidro, muita sujeira aqui dentro. E o pessoal começando a limpar a loja para tentar ver o que dá para aproveitar aqui e o que não dá para aproveitar. A gente vê aqui coisas, até aqui, revestimento da pia foi estragado, material de cerâmica, azulejo, de madeira, enfim. O prejuízo foi grande. Eles ainda não sabem calcular o valor exato do prejuízo, estão levantando isso. Mas estima-se que alguns milhares de reais entre a fachada da loja, uma vitrine nova e material aqui exposto para a venda que foi pedido. O advogado, como a gente disse, já entrou em contato, o advogado do motorista da BMW, já entrou em contato com o proprietário da loja que mora em Santa Geitrudes e falou que o proprietário seguro vai arcar com todas as despesas necessárias. O proprietário contou para a gente que ficou sabendo do acidente por volta das sete da manhã, quando uma conhecida, uma amiga, passou em frente à loja e viu a vitrine quebrada e resolveu avisá-lo. A loja que possui sistema de segurança, mas segundo ele, assim que ele chegou não estava tocando, não havia alarme, estava tudo em silêncio. Outro dado também que ele contou para a gente, além do advogado ter entrado em contato, é que o dono do carro, o proprietário do veículo, assim que ele sofreu o acidente, ele colocou um rapaz aqui que ficou a madrugada toda em frente à loja para evitar que ela fosse furtada. Ele ficou aqui até a hora que os proprietários chegassem para evitar que alguém passasse aqui durante a noite, visse a loja aberta e tentasse furtar alguma coisa. O veículo que foi encaminhado para o plantão policial teve as placas furtadas logo após o acidente. No entanto, a Polícia Civil conseguiu, através de chassi de numeração do veículo, identificar o proprietário, a placa, e agora eles vão tentar descobrir quem estava dirigindo o veículo, já que na hora que a Polícia Militar chegou até aqui, não havia placa, nem o dono do carro, o motorista, ou quem estava dirigindo o veículo. Danilo Janine para a educadora. Aí, essa aí é uma das fotos. Aliás, teve um amigo ouvinte nosso que mandou fotos hoje pela manhã para a gente do acidente, lá o carro encalacrado entre o poste e a parede da loja, né? E já sem as placas, olha lá, já sem as placas. Quando chegaram as fotos aqui hoje pela manhã, que um amigo, aliás, o amigo ouvinte pediu para não divulgar o nome dele, a gente vai preservar e não vai revelar o nome dele, mas ele permitiu que a gente usasse as fotos. E você vê que as fotos mostram que o carro já estava sem as placas. Contam uma história, estão contando uma história aí que é a seguinte. Um amigo do motorista do carro teria passado pelo local logo após o acidente, ou em seguida, sei lá, se estava junto, mas passou, teria passado no local. Esse amigo tem uma loja de carros. E esse amigo foi quem teria tirado as placas. Por quê? Porque um carro como esse, que custa uma nota preta, né? Se tiver algum sinistro, como eles chamam no meio dos seguros, se tiver envolvido em algum sinistro, o preço cai. Lógico, pô, é um carro batido, né? Ah, esse carro bateu, então não vale o preço de mercado, vale mais barato. Então o cara teria tirado a placa para quando for revender o carro, não sofrer uma depreciação tão grande. Não sei, pode ser isso, né? Pode ser que tenha sido por isso que tiraram a placa do carro. Porque o carro pertence a um camarada que tem grana, viu? Que tem bala na agulha. Claro. Para andar com o BMW para cima e para baixo. Esse BMW, ó, carrão, né? Tem bala na agulha. E outra, o dono da loja aí parece que não precisa se preocupar. A princípio não precisa se preocupar muito, viu? A princípio não, porque é um empresário do ramo de arquitetura, é de família que tem dinheiro aqui da cidade, família rica aqui da cidade, então vai correr tudo bem. O proprietário da loja aí, eu acho que vai ser devidamente ressarcido, espero que seja, né? Parece que sim. Porque por faltar dinheiro não vai. Por falta de dinheiro, não. É, pode ser deixado de ser ressarcido por algum outro motivo, alguma outra razão. Mas por falta de dinheiro, não vai ter problema não, viu, amigo? É. Senta e espera um pouquinho aí, quem sabe, né? Onze horas e doze minutos. Agora chegou em Limeira o Empório do Lago e Cafeteria. É, lá no Empório do Lago e Cafeteria tem o Empório, claro. E no Empório você vai encontrar queijos, fundi, inclusive, vinhos, é, vinhos muito saborosos, temperos deliciosos, doces maravilhosos, biscoitos, massas saborizadas, antepassos, azeites extra virgem, viu? Tudo isso você encontra no Empório, ali no Jardim do Lago, que é para atender toda aquela imensa região da cidade, a Zona Sul da cidade, tanta gente vivendo na Zona Sul, e as pessoas agora não precisam mais sair da Zona Sul e vir aqui para o centro da cidade para encontrar um lugar como o Empório, oferecendo produtos da melhor qualidade, né? Está tudo ali no Jardim do Lago. E junto com o Empório tem uma cafeteria. Essa cafeteria é uma charmosa cafeteria. Por que ela é charmosa? Para você jogar um charme na sua namorada, na sua noiva, na sua esposa, na sua família, né? Levando a sua namorada, a sua noiva, a sua família, e os amigos, né, para tomar um delicioso cappuccino com salgados, com pães de queijo, com bolos, viu? Ah, mas então, esse é Empório do Lago e cafeteria, Ivan? Você vai me perguntar. É um lugar muito requintado, muito refinado. Ah, mas eu sou uma pessoa de hábitos simples. Ora, se você tem hábitos simples, o Empório do Lago e cafeteria é um local para você também ir. Sabe por quê? Porque lá no Empório do Lago e cafeteria, você vai encontrar, por exemplo, um cafezinho e um pão na chapa. O pessoal faz para você também, está vendo? Não é só um lugar requintado e refinado, não. Também tem para pessoas de hábitos simples. Você vai encontrar o que você quiser lá no Empório do Lago e cafeteria. Tudo isso num único lugar, num lugar único, com muita comodidade, climatizado, estacionamento, fácil acesso, ali na zona sul da cidade, para toda aquela imensa região da cidade. O horário de atendimento do Empório do Lago e cafeteria, de segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite. Aos sábados, até as quatro da tarde. Então, Empório do Lago e cafeteria. Lauro Corrêa da Silva, 5341. Está saindo do lago, passou em frente à Igreja Jesus Cristo Bom Pastor. A sua direita na esquina ali, a galeria, você vê, é lá. Lauro Corrêa da Silva, 5341. 5341, sala 3, Jardim do Lago, Empório do Lago e cafeteria. A prestação de serviços mais importante do rádio. A voz do povo, Ivan Schutzer. Por falar em prestação de serviço, escuta a mensagem aqui que chega no WhatsApp da Educadora Ouvinte. Manda uma mensagem de áudio aqui para a gente. No WhatsApp da Educadora, a gente manda para o ar. Bom dia, Ivan. Tudo bem com você? Eu estou à procura de comprar uma geladeira, Ivan. De 450 litros. Usada em bom estado e um preço legal. Tá? A coisa é entrar em contato comigo. Pelo, pelo WhatsApp. 993-4142-62, tá? 993-4142. 62, obrigado, tá? Que é a Fernanda de Olambra. A Fernanda. Então, a Fernanda, a gente está comprando, está procurando para comprar uma geladeira de 450 litros, 993-4142-62. Uma geladeira usada, mas que esteja em bom estado, né? Que esteja em condições de uso. 993-4142-62 é o telefone da Fernanda, para quem tiver uma geladeira de 450 litros para vender. Eu vou aproveitar que a Fernanda mandou essa mensagem para a gente aqui, porque tem mais pedidos aqui dos nossos ouvintes. Por exemplo, a Rose. A Rose está vendendo uma máquina galoneira com aparelho de pregas e um overlock. Máquina galoneira com aparelho de pregas e um overlock. 983-690558-993-993, não, 993, não, desculpe. Deixa eu repetir o número direitinho aqui. 983-690558-983-690558. Ela está vendendo uma máquina galoneira com aparelho de pregas e um overlock. O Joel, nosso ouvinte Joel, está vendendo um Cadete. Aquele carro, o Cadete da Chevrolet, sabe? Uh, rapaz, na época era um carrão, né? Que fez um grande sucesso aqui. É um carro muito bom, né? Um Cadete ano 92, com a documentação, ó, perfeita, no string, em ordem, viu? Cadete 92, documentação OK, 981-425-625, é o telefone do Joel. Está vendendo esse Cadete 981-425-625, ontem eu já falei aqui, não sei se ela já conseguiu doar tudo ou não. Vou repetir. A Luzinete tem duas caixas de roupas femininas e masculinas para doar. 983-76-3201 é o telefone da Luzinete, 983-76-3201. Falo mais um recadinho aqui dos nossos ouvintes. Perdeu-se a escritura de imóvel em nome de Ataídes Pereira. Se alguém encontrar a escritura de um imóvel que está em nome de Ataídes Pereira, favor ligar para 99825-0953. São alguns dos recadinhos que nós temos aqui dos nossos ouvintes para passar aqui no nosso A Voz do Povo. Eu vi, Ivan, quando passei, a polícia tinha acabado de chegar, misericórdia, ele poderia ter matado todos que estavam aí. A Lourdes, que está mandando essa mensagem, está mandando essa mensagem para a gente, que ela passou no local pouco depois do acidente aqui no WhatsApp da Educadora, que ela está mandando essa mensagem. Pois é, podia ter acontecido um acidente mais grave, porque ali é um local de muito movimento. E como é que o cara perde o controle de um veículo como uma BMW da Ataídes? Estava conversando aqui com o meu amigo Tiago, que é um fã dos esportes a motor também, conhece carros e motos. Esses carros têm algumas tecnologias dos carros da Fórmula 1. Por exemplo, controle de tração. Hoje a Fórmula 1, um piloto como o Fernando Alonso, um piloto como o Lewis Hamilton, um piloto como o Fettel e outros nomes que tem lá hoje na Fórmula 1, pilotam um carro desses com muita tranquilidade. Porque, claro, eles são bons pilotos, mas a máquina faz muita coisa para o piloto. Controle de tração, controle de largada, etc, etc. O carro só falta falar. Olha lá se não fala. O carro controla tudo. É difícil acontecer um... Você perdeu o controle de um carro desse. Antigamente não. Antigamente não tinha nada disso, não tinha toda essa tecnologia, essa eletrônica toda. Era no braço mesmo. Para o cara perder o controle do carro, bastava ele dar uma acelerada num ponto fora da curva, pronto. O carro já perdia, o carro não recuperava mais, ia parar no muro, né? Hoje não. Hoje é difícil você ver um cara ir parar no muro porque ele foi acelerar antes do ponto na saída de curva. Então, esse cara aí, ele abusou. Ou ele acelerou no meio da curva, acelerou na hora errada, ou ele entrou forte demais, não teve braço para segurar, né? Alguma coisa assim. E aí você já viu, né? Olha, destaque pisos e revestimentos trabalha com porcelanatos, com pisos cerâmicos e revestimentos também, claro. Mas a destaque pisos e revestimentos não tem só porcelanatos, não tem só pisos cerâmicos, não tem só revestimentos. Lá na destaque pisos e revestimentos você vai encontrar acessórios, os mais diversos. Você vai encontrar na destaque pisos e revestimentos tem torneiras, tem bacias acopladas, tem vasos sanitários lá na destaque pisos e revestimentos, tem pastilhas, viu? Ora, a destaque pisos e revestimentos tem tudo para o seu acabamento e tem fazendo promoções imperdíveis para você. Por exemplo, super promoção da destaque pisos e revestimentos para agora, para já, corra lá. Porcelanatos, a partir de R$ 29,99, lá na destaque pisos e revestimentos. Na destaque pisos e revestimentos tem mais uma super promoção imperdível para você. Tem pisos, atenção, pisos a partir de R$ 9,90, tá vendo? É super promoção, não é? É super promoção, sim, senhor. É super promoção da destaque pisos e revestimentos que fica ali na avenida Antônio Meto, R$ 1.190. Antônio Meto, você sabe, é aquela avenida que passa em frente à Santa Casa. Antônio Meto, R$ 1.190, na Vila Cláudia. Anote o telefone 2114-3790, o telefone da destaque pisos e revestimentos 2114-3790. Quer mandar um zap lá para o povo da destaque? Opa! Anote aí, 97419-5976. Falei rápido demais, né? Vou falar mais pausadamente para você. O WhatsApp da destaque pisos e revestimentos é o 9-7419-5976. Destaque, pisos e revestimentos. Teve um depoimento que foi colhido lá em Campinas, naquele caso da igreja, de um senhor de 66 anos. Olha, muito interessante esse depoimento. Eu vou pedir para o Tiago colocar no ar. Um senhor de 66 anos de idade. Este senhor é um... Veja você como... As pessoas que viveram numa outra época, elas são menos intolerantes. Hoje há muita intolerância. Nós estamos falando do modo de vida nosso, né? Hoje há muita intolerância, inclusive religiosa. De repente, começa uma nova... Eu, pelo menos, li muito sobre guerras religiosas no passado, né? De repente, não vai começar uma nova guerra religiosa entre, por exemplo, evangélicos, protestantes e católicos. Sei lá. Acho que é capaz de voltar esse tempo, né? Porque hoje está havendo uma intolerância religiosa muito grande. Mas esse senhor lá em Campinas, de 66 anos de idade, ele é evangélico. É um senhor da religião evangélica. E ele entrou na igreja católica. Você acredita? É, pois é. Talvez tem pessoas assim. Tem gente ruim no mundo, mas tem gente boa também. Então, esse senhor, eu acho que é um senhorzinho do bem. 66 anos de idade, um evangélico, resolveu entrar numa igreja católica. E, para azar dele, estava lá dentro o assassino, rapaz. Escuta a história dele. É uma história muito legal. Como que é o nome do senhor? Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues. Aposentado, 66 anos. Onde o senhor estava? Eu passei pela igreja e entrei no final da missa. Eu não sou católico, mas de vez em quando eu entro na igreja católica para ver o pessoal. Gosto de ver assim... Quando não tem ninguém na igreja, eu gosto de ver as pessoas que entram, as pessoas que entram para rezar. Eu gosto assim de ver a reverência que esse pessoal tem dentro da igreja. Isso me comove. O senhor entrou justamente no final da missa, que foi justamente no horário em que o atirador teria chegado também ali e sentado em frente às pessoas. Isso até eu peguei o final da missa e sentei. Mais ou menos depois de cinco minutos que tinha terminado a missa, e começou a chegar as pessoas para fazer as orações individuais. Tinha umas vinte pessoas mais ou menos na igreja. E de repente, eu estava sentado bem aqui na frente, aqui da igreja, na entrada, e percebi que mais ou menos ali no meio da igreja, um rapaz, ele se levantou, se posicionou em frente a um casal, e começou a atirar a queimar roupa. Eu vi dois tiros, um no outro no outro. Depois do segundo tiro, a minha reação foi o quê? Foi de fuga. Eu saí correndo. E comigo, várias pessoas também, que estavam sentadas próximas, saíram correndo também. E nessa correria, a gente escutava os disparos. Quando chegamos aqui fora, continuamos escutando os disparos. Eu escutei mais ou menos uns quinze disparos dele. E teve uma hora que ele parou de atirar. Eu acredito que nessa hora ele parou para recarregar a arma dele. Pois ele continuou atirando, atirando, atirando. Mais ou menos trinta segundos, que foi uma ação muito rápida, inclusive rápida da polícia também. Em trinta segundos, a polícia estava lá dentro. E eu percebi também aqui, que estava pela entrada principal e pela entrada lateral da igreja também. Tanto a polícia militar, como a guarda municipal. Então, eles cercaram a igreja. Mas mesmo assim, continuou os tiros lá dentro. Muitos tiros, muitos disparos. O senhor estava sozinho? Sim, estava sozinho. E ele sentou próximo ao senhor? Não tão próximo. Não tão próximo. As duas pessoas que o senhor atirou, o casal ali, sabe qual a idade deles? Eles eram mais velhos, mais novos? Como é que eram as pessoas que ele atingiu primeiro? Bom, não deu para perceber muito, mas era casal de meia-idade para cima. O senhor estava lá, onde o senhor estava? Estava próximo dele, não? Não, eu estava, quer ver, há uns seis ou sete bancadas. Você estava aqui no final, é isso? É, atrás dele. Você estava aqui na missa? Não, isso foi depois da missa. Ah, isso foi depois? Foi depois, foi cinco minutos depois que tinha acabado a missa. Então, o pessoal da missa já tinha saído. Além desse casal que foi atingido, o senhor viu mais alguém sendo atingido? Eu só ouvi aqui, quando eu saí, eu saí correndo, parei na porta da igreja para tentar. Percebi o que estava acontecendo. Nisso, passou uma pessoa também, perto de mim, ele veio correndo também, ele tinha sendo atingido no braço, mas a pessoa estava bem, estava bem. Tanto é que ele veio correndo lá de dentro. Não apareceu, o Alvo então era o casal, ou ele atirou a ex? Não, eu acho que não, acho que o Alvo não era o casal, mas que ele estava afim de fazer uma chacina mesmo, pelo que eu vi. Se fosse o casal, ele tinha tirado só no casal e tinha saído. Ele continuou atirando e muitos tiros. O que o senhor sentiu? Eu senti na hora, assim, a minha reação foi de fuga. Livrar a minha vida. Sim, eu percebi que era uma chacina. Você vem sempre aqui na igreja? Não, eu, aliás, eu não sou católico, eu sou evangélico. E de vez em quando eu entro na igreja, mas assim, para observar a relação das pessoas, a referência das pessoas, que entram pessoas para fazer as suas rezas, as suas orações. Como era o comportamento dele antes do ataque? Ele estava tranquilo, estava parado? Eu não percebi nada. Quando eu percebi, ele já estava atirando. Pois é, não, você vê, um cidadão bem articulado, esse senhor, né? E um depoimento muito interessante. Ele estava a uma certa distância do atirador e pôde ver, nos momentos iniciais, o comportamento dele atirando, posicionou-se para atirar, né? Enfim, um relato muito interessante o dele. E mais interessante ainda é o comportamento dele, né? Quer dizer, aquilo que eu falei, uma pessoa que não é da religião católica, é um evangélico e que resolveu entrar na igreja pela sua espiritualidade. Ele tem uma espiritualidade que vai além dessa questão da religiosidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra, né? Quer dizer, ele tem uma espiritualidade que é muito mais intensa do que qualquer preconceito, discriminação, religioso, né? Bacana a atitude dele, né? Eu sou evangélico, mas estava passando aqui na frente da igreja, entrei. É uma igreja, é um templo? Né? Também. Interessante a história dele, né? Infelizmente, se deparou com esse maluco aí. 11 horas e 30 minutos agora, a Ótica Pisani foi inaugurada semana passada, a nova filial da Ótica Pisani, né? A nova filial da Ótica Pisani que foi inaugurada na semana passada, ali na Avenida Lauro Corrêa da Silva, 5341, ao lado da igreja Jesus Cristo Bom Pastor, ali no Jardim do Lago, na Galeria Pátio, Jardim Centro Comercial, viu? Na nova filial da Ótica Pisani, você vai encontrar óculos de sol. Gente, está fazendo um calorão, não? Que calor insuportável. Está um sol, mas um sol ardido daqueles de queimar, né? Sair na rua sem um óculos de sol, dirigir sem um óculos de sol, Ah, não é legal, não. Passe lá pela nova filial da Ótica Pisani, você vai encontrar óculos de sol das mais diversas marcas, dos mais variados modelos, de todos os gostos, de todas as formas, formatos, e de todos os preços, viu? É lá na Ótica, na nova filial da Ótica Pisani, onde tem, evidentemente, também óculos de grau. Claro, né? Se você usa um óculos de grau, como eu, precisa de óculos de grau para ler, né? Na nova filial da Ótica Pisani, você também vai encontrar óculos de grau com armações das melhores marcas, de todos os modelos, aquele que se apresenta melhor para você, com toda certeza, viu? Nova filial da Ótica Pisani, ali no Jardim do Lago, na Avenida Lauro Corrêa, da Silva, 5341. Está saindo do Jardim do Lago? Passou em frente à Igreja Jesus Cristo Bom Pastor, à sua direita, na esquina ali, você vai ver a galeria, é lá que está a nova filial da Ótica Pisani para atender a toda essa imensa população dessa imensa região sul da cidade de Limeira. Não precisa mais vir aqui no centro da cidade para resolver o seu problema com óculos, não, viu? É na nova filial da Ótica Pisani, ali na galeria Pátio Jardim Centro Comercial, no Jardim do Lago. Olha, eu tenho mais uma mensagem de áudio aqui, que veio no WhatsApp da Educadora, mandou mensagem de áudio, a gente manda por lá. Escuta essa história aqui, ó. Ivan, bom dia. Meu nome é Ana Felipe, moro no Belinho Metro. Ivan, eu estou com papel no posto no encaminhamento populista, desde maio, e até agora eles não me chamaram. Ivan, eu estou com um problema sério na vista, eu preciso fazer cirurgia, nos dois olhos. Não estou enxergando direito, e não é a meio deles me chamarem. Eu queria saber como que a gente faz, meu Deus do céu. Como que pode? Dia 23 de maio, eu passei pelo médico do posto, e esse papel está lá até hoje. Encaminharam eu para o postão, o médico do postão nem olhou na minha cara. Pegou o papel e mandou eu trazer ele volta no posto de novo. Como que eu vou fazer? Eu não estou podendo fazer nada, porque a minha vista está toda embaçada. Ivan, pelo amor de Deus, fala para o secretário da saúde resolver esse problema da gente. Isso não é vida não, gente. Pelo amor de Deus. Eu já estou cansada já dessa vida, de precisar ficar toda hora ligando lá para ver se meu papel foi encaminhado, meu papel não foi encaminhado ainda. Eu estou precisando fazer cirurgia urgente, desse olho. Ana, a gente vai perguntar lá para a secretaria da saúde o que está acontecendo no seu caso, que até agora você não foi chamada, né? Nós vamos perguntar lá. Vamos ver qual resposta que eles dão para a gente. Viu, Ana? Eu anotei aqui o seu telefone, você mandou a mensagem aqui pelo WhatsApp da educadora, anotei esse telefone que está aqui no seu WhatsApp, e eu vou perguntar para a secretaria da saúde o que é que está acontecendo lá, por que você não foi chamada até agora. Aguinaldo Eletrônica conserta, viu, sua TV, seu aparelho de som, aquela máquina de café que você gosta de ter ali ao seu lado, o micro-ondas, o monitor, o receiver. O Aguinaldo Eletrônica conserta, enfim, o seu eletroeletrônico, o seu eletrodoméstico, né? Aí você vai me dizer que qualquer um faz isso? Eu não sei se qualquer um faz. O que eu sei é que a Aguinaldo Eletrônica não é qualquer um. Na Aguinaldo Eletrônica, o seu eletrodoméstico, o seu eletroeletrônico, só será avaliado, só vai pôr a mão nele um técnico treinado nas fábricas. Começa daí. E, em segundo lugar, se houver necessidade de trocar alguma peça, lá na Aguinaldo Eletrônica não tem paralelo, não tem xing-ling. Lá na Aguinaldo Eletrônica só se utiliza peças originais. Está vendo? Como a Aguinaldo Eletrônica não é qualquer um, na Aguinaldo Eletrônica o pagamento é facilitado, a retirada e a entrega é grátis. O orçamento é sem compromisso. Leve seu eletrodoméstico, seu eletroeletrônico, lá na rua Tiradentes 1075, o endereço da Aguinaldo Eletrônica, Tiradentes 1075, leve lá. O pessoal vai fazer um orçamento sem compromisso para você, viu? Para falar com a Luciana, para falar com o Alexandre na Aguinaldo Eletrônica, 3441-4311, para mandar um zap para eles lá na Aguinaldo Eletrônica, 3441-4311, o mesmo número para o fone fixo e para o WhatsApp. Está vendo? Como esse povo da Aguinaldo Eletrônica não é qualquer um, e eles vivem inventando moda lá, viu? É, eles inventam moda, fazem essas coisas lá. Aguinaldo Eletrônica tem mais de 36 anos de experiência e se tem mais de 36 anos de experiência, é porque tem muita competência. Você já conhece os produtos da Bete Casquinhas para Recheio? Conhece ou não? Se conhece ou não, precisa conhecer, rapaz. É, os produtos da Bete Casquinhas para Recheio. A Bete faz casquinhas, assadas, aquelas barquinhas, sabe? Que a gente vê nos coquetéis, nas recepções, canudos fritos para recheios doces e salgados, tartelês, para festas e bifês. E faz isso uma delícia. De tudo da Bete Casquinhas é uma delícia, porque são produtos levíssimos, porque são produtos crocantes. A Bete tem os seus produtos presentes nos melhores supermercados, nas melhores padarias, nos melhores açougues, nos melhores estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios, de Limeira e de toda a região, viu? É, se você tem um estabelecimento que comercializa produtos alimentícios e não tem Bete Casquinhas, perdeu, pode correr atrás. Eu não deixo faltar. Todo mundo quer. Bete Casquinhas, tem que estar presente aí na sua festa. Pode ser uma recepção íntima para poucos amigos e familiares. Pode ser uma grande recepção, um evento comercial importante. Não pode faltar Bete Casquinhas. É coisa nossa, é de Limeira, produzindo para Limeira, para toda a região. Ali na rua Pastor Oswaldo Secom, 348, no Jardim Santa Adélia. Pastor Oswaldo Secom, 348, Jardim Santa Adélia. Anote os telefones da Bete Casquinhas. Tem o 3445-0626 e tem o 97407-4561. 3445-0626, 97407-4561. Tanto faz um quanto o outro. O que importa é que seja Bete Casquinhas. Sou eu desde pequenininho e já faz tempo, rapaz. Olha aqui, tem dois recadinhos aqui mais que eu preciso passar. Como é que a Silvia tem uma casa para trocar? Ela tem uma casa no Belinho, o metro, de 3 quartos. Ela quer trocar com uma pequena que tenha outro cômodo no fundo. Ela tem um celular aqui, olha. É para trocar a casa, trocar um imóvel. Ela tem uma com 3 quartos, quer trocar por uma que tem cômodo no fundo, uma pequena. 994-411-1417, é o telefone da Silvia. 994-411-1417. Quer trocar imóvel. E tem também uma pessoa aqui vendendo um refrigerador Electrolux, duas portas, frost free, 400 litros, uma bicicleta feminina, aro 20, calói, ceci, e uma bicicleta masculina, aro 24, 21 marchas de cor azul. Quem quiser comprar qualquer um desses produtos aqui, as geladeiras, bicicletas, 991-20-5200. 991-20-5200. Recadinhos dos nossos ouvintes. Utilidade pública, prestação de serviço aqui do A Voz do Povo. Você quer sair do aluguel? Você quer construir a sua casa própria? Claro que quer, todo mundo quer. Todo mundo quer sair do aluguel? Todo mundo quer construir a casa própria? Para quem quer sair do aluguel, quem quer construir a casa própria, tem o Jardim dos Jequitibás. Porque o Jardim dos Jequitibás tem lotes de 200 metros quadrados, prontos para você construir. Há praticamente 5 minutos do centro, com uma pequena entrada e parcelas em financiamento próprio com a incorporadora, em até 180 meses. Sabe qual é o melhor de tudo? Sem comprovação de renda. Jardim dos Jequitibás. Quer mais informações? Dinâmica Negócios Imobiliários, sobre o Jardim dos Jequitibás. Para quem quer construir, para quem quer sair do aluguel, Dinâmica Negócios Imobiliários, ali na Rua Santa Josefa, 346, paralela com a Avenida Piracicaba. Anote o telefone da Dinâmica. Você que quer sair do aluguel, você que quer construir a sua casa própria, Jardim dos Jequitibás, 3495, 1555. 3495, 1555. A voz do povo. 11h40. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia, atende animais de Limeira e região, oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Doutor Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Gran São João Traz, Rede Construir e Educadora. Apresentam, Eduardo Costa. Sexta, 21 de dezembro, 10 da noite. Eduardo Costa.